Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Jequitinhon, aqui o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado do nosso trabalho, a destinação de mais R$ 290 mil para a Prefeitura comprar um trator para atender os nossos agricultores da região da Comunidade da Lagoa, atendendo a demanda da parceria com o Prefeito Dr. Nilo, com os vereadores Aldo Caju, Júnior do Caraúno, João Paulo e também todo o secretário em nome do Zezinho, que é secretário de obras e do secretário de agricultura e presidente da solidariedade, meu amigo João Emílio. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.